Meus amores, vamos iniciar mais um vídeo nesse canal, seja muito bem-vindo a esse canal sempre e a pergunta de hoje é progressiva orgânica, alisa cabelo? Como assim Paula? Eu quero saber sobre isso, então tu já não sai daí, continua aí, deixa aquele joinha pra quê? Pra ajudar a Paula Xavier, porque automaticamente o YouTube vai entender que o vídeo tá te interessando, que o canal já te ajudou ou te ajuda ou venha te ajudar lá na frente. Então progressiva orgânica, eu já mostrei pra vocês a nossa topzinha, que é a Top Liz da PX Professional, mas espera aí Paula, ela é uma progressiva orgânica, ela é sem formol, como funciona isso? E sei que vocês têm muitas dúvidas, então vamos começar a tirar elas agora. Já mostramos a Top Liz, é uma progressiva orgânica, que a gente pode dar o nome também de progressiva sem formol. O que que tem escrito lá, né, na embalagem da Top Liz? Tem princípios ativos naturais. Então a maioria das progressivas orgânicas, elas são feitas de princípios ativos naturais, no qual, né, os químicos, que são os químicos, nós não somos químicos, somos profissionais da beleza, somos cabeleireiros, e aí fica a dúvida, né? Mas por que a lisa? Provavelmente a lisa, gente. Por quê? Porque tem a mistura desses princípios ativos, né? Muitas dúvidas os cabeleireiros têm. Nossa, mas tem o princípio ativo ácido, tem o ácido grioxílico, tem o lástico. Se a gente for ler, né, sobre esses princípios ativos, ácido lástico, grioxílico, principalmente o lástico, que é o princípio ativo, um dos princípios ativos que a Top Liz tem, é um princípio ativo de tratamento. E aí os químicos fazem a sua misturinha, pedem também para que a gente faça todo o passo a passo corretamente, para que traga o alisamento. Mas a dúvida dos profissionais é se as progressivas orgânicas, né, com princípios ativos naturais, orgânicos, se elas alisam. Alisam sim, a partir do momento que a gente faça todo o passo a passo corretamente. Como pede a Top Liz, pede para a gente lavar, tenha o cabelo limpo, pede para que a gente seque e pede também para que a gente, né, após secar, coloque aí o princípio ativo e espere todo o seu tempo de pausa, como outras progressivas orgânicas. Eu sei, sei que é muito difícil para você profissional que trabalhou muitos anos com o princípio ativo formou, e você fica naquele medo de perder seus clientes. Mas tenha certeza que se você fazer essa troca, você não vai sair perdendo, você vai sair ganhando, vai ganhar na sua saúde, vai ganhar também no seu trabalho, vai mudar totalmente o seu alisamento. E acredite que sim, que a progressiva ácida, a progressiva sem formol, a progressiva orgânica, elas estão aqui para ajudar nossos profissionais para melhorar o nosso trabalho. Após deixar com o princípio ativo, eu levei ela para o lavatório. Então, agora, gente, o que era muito importante mostrar para vocês, ó, ela ficou mais ou menos uma horinha e dez, que eu deixei ela com o princípio ativo. E agora, eu vou fazer o tratamento também aí nas pontas dela. Vou usar a máscara da PX Professional, a máscara hidratudo, porque eu quero a proteção nesse cabelo dela, para que não venha quebrar, porque eu não vou mexer na parte onde já está alisa, aproveito, já faço o tratamento também. Agora, no salão, a gente está trabalhando com essa técnica também, tá? O salão, ele fica aqui em São Paulo. Se você se interessar pelo nosso alisamento, pode vir, viu? Tem o Salão Paulo Xavier. E também temos profissionais que estão se especializando, estão fazendo no curso. Bahia, profissionais do Rio de Janeiro, profissionais, Santa Catarina também, qual mais região? Interior de São Paulo, Baixada Santista. Então, existe vários paulestes por aí com o curso da Paulo Xavier. Já temos o curso online. Eu vou deixar aqui, ó, na caixinha de informação tem o link do nosso Escola do Alisamento. A gente também já dá curso presencial no salão também. É muito interessante para você que quer mudar de profissional, para você que está iniciando, você parou e você está voltando também. Então, agora já estamos aí no selamento. Eu continuo tocando na mesma tecla para que você saia do princípio ativo formal. E quero dizer para ti que sim, as progressivas ácidas, que são as progressivas orgânicas. Elas alisam, mas precisa saber trabalhar com progressiva orgânica. Se você não souber trabalhar com as progressivas orgânicas, você não vai obter um bom resultado. Aí, a gente já está no selamento. A gente está atrás, eu estou lá na frente. Agora, gente, eu não quero que passe despercebido esse brilho que está, esse cabelo, gente, como as nossas máscaras da PX Professional, como elas elas penetram mesmo no fio. Então, após fazer o selamento, a gente volta para o lavatório novamente e a gente faz o tratamento. Vou marcar a PX Professional também aqui. Vou deixar o Instagram da PX e o meu também, ó. Segue lá para que você nos acompanhe mais de pertinho. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o like e deixa o seu comentário. Fala para mim se tu já saiu do formol. Me conta aí. Tu largou formol? Pelo menos eu vou contar a verdade para vocês. Eu já larguei 80% de formol. Ainda trabalho 20%. Preciso sair desse 20%. Por quê? Esses 20%, gente, de verdade, são aquelas clientes que eu estou tentando mexer na cabecinha delas, mas está difícil. Então, eu ainda tenho 20%. E você, quanto já saiu aqui? Deixem aqui embaixo para mim que eu quero saber. Bom, minha gente, o vídeo de hoje foi esse. Vocês vão acompanhar o resultado incrível desse alisamento. Onde vocês podem ter muito sucesso também no salão de vocês com produto confiável, que são os produtos que eu uso que me trazem resultado. Fui. Fiquem com Deus. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri